Homem de 52 anos, com cefaleia e baixa acuidade visual há uma semana. Vem com essa PA de 250 por 170 e eu quero saber quatro coisas que tem aí, galera. Vamos lá, essa aí vocês vão matar. Ó, Bruna falou lesão em chama de vela. Isso, tem aquela, a cabecinha da seta, né, que tá bem aqui, ela é uma hemorragia em chama de vela, né? Ó, Mirela falou exudatos algodonosos, assim como a químile. Que são os asteriscos, né, são todos exudatos algodonosos, né? Nesse contexto aqui são indicativos de isquemia, tá? Exudato algodonoso, né, que é esse meu borrado, ele pode ser um monte de coisa, tá? Mas aqui, nessa doença, é isquemia. Aí tem essa hemorragia em chama de vela, tem exudato duro, o João Gualda falou que é essa outra, essa seta maior, né? Esse exudato duro, ele não é borrado, né? Ele é muito mais bem definido e aqui realmente é esse extravasamento de material seroso. Tem cruzamento patológico, a Mirela falou. Exato. Ele não tá evidenciado por nenhum marcador, mas bem aqui tem um cruzamento patológico. Vocês veem que essa artéria, ela cruza uma veia e ela apaga a veia quando ela passa por cima dela. Isso é um cruzamento patológico, tá? Borramento de papila, a Paula falou. A galera gabaritou aí, falou cinco populações, nem quatro. Então, a papila tá totalmente borrada, né? Isso aqui, pessoal, é típico de retinopatia hipertensiva maligna, né? O paciente tá com pressão bizarra, esse paciente tinha uma creatina de quatro, certo? Isso tudo são manifestações da retinopatia, beleza? Como a gente chama de velos, datos duros, datos gonosos, papilha edema e como a Mirela bem mencionou, os cruzamentos patológicos, certo? Lembrar, pessoal, que aqui tem mais uma foto com as alterações, mas lembrar que você tem muita regressão de parte dessas alterações se você tratar o quadro de hipertensão, beleza? Você pode ter regressão. Vocês estão vendo aqui um fundo de olho inicial e que à medida em que a hipertensão foi tratada, essas alterações foram todas regredindo, né? Mostrando a importância de intervir nesses casos, beleza? Beleza, salte. Curte, compartilha todas aquelas coisas de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como é que é? Exato, tem o sino, tem o sino. Isso, marca aí, é isso.